Música Bendice minha alma e louva ao Senhor Bendice minha alma e louva ao Senhor O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos E dar alimento aos famintos É o Senhor que liberta os cativos Bendice minha alma e louva ao Senhor Bendice minha alma e louva ao Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor que protege o estrangeiro Bendice minha alma e louva ao Senhor Bendice minha alma e louva ao Senhor Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Oceão, teu Deus reinará para sempre Por todos os séculos Bendice minha alma e louva ao Senhor Bendice minha alma e louva ao Senhor Música Música